Há cinquenta anos passado Um artista chegou por lá O saudoso José Mendes Querendo se apresentar Quando ele subiu no palco Fui logo lhe apresentando Passou a mão no violão Abriu o peito cantando A mensagem de saudade E o povo todo escutando Peguei a minha cordeona E já fui lhe acompanhando Quando terminou o baile Ficamos entusiasmados Com sua apresentação Pelo sucesso alcançado Me apresentei para o braço Empresário renomado Depois daquela conversa Zé Mendes foi contratado Para a nossa caravana Havana artista era escolhido A dedo E lá vi os emendas Nunca guardaram o segredo Quem humava em nossa viagem Escreveram aquele enredo E hoje eu contei o começo Da história do parapedo E hoje eu contei o começo Da história do parapedo E hoje eu contei o começo Da história do parapedo E hoje eu contei o começo E hoje eu contei o começo